Salve, salve família, que tá no avesso mesmo Salve, salve família, que tá no avesso mesmo Murilo Azevedo vem aqui apresentar música nova pra vocês Em breve terça-feira no canal da Fonte do Funk Fiquem ligados, certo? E eu tô nessa porra pra vencer Pode crer que ninguém vai me parar Destacando entre muitos no YouTube O meu dom é de te fazer pensar Olha como esse gordo resume o rolê Tipo o CJ lá no GTA Vai pra pista sem medo de morrer Tá mais na bala que o Neymar Hoje é fase, tá ligado? O bom trampo trouxe o sucesso Variedade de piranha Simpatia e lero-lero Hoje o que eu mais quero é sincero O conforto da minha família Tirar minha mãe do aluguel E ajudar minha avózinha Fala menor Hoje o pai tá online Dá um close na tela, avista Nós lá na timeline No Face já passei as ideias Que vai ter social dos amigos na base No meu bonde só encosta as mais belas No pique lá da Nicki Minaj Tipo o Floyd Nós tá com a moeda de áudio Dos novos, tô pela cidade O que nós tem? Nenema no foco Nunca viu Aê! A nave que o bonde desloca Só chega em 2030 Aqui no Brasil Por isso nós segue ditando a moda Flow igual pode passar Nunca viu Azevedo manda uma cima foda E as gata encostra Entra no cio No cio No cio No cio Fiquei com Deus Em breve novidades